Galera, a convite da EA, a gente veio conferir o game Tales of Kinzira Zao. Então a ideia desse vídeo aqui é a gente mostrar um pouco o que a gente achou do jogo e também compartilhar com vocês um pouco da nossa gameplay. O Tales of Kinzira Zao é um game single player de plataforma estilo Metroidvania, naquela pegada 2,5D. E esse game, ele conta a história do amor entre um pai e um filho e fala sobre o poder transformador da perda. O game, ele foi desenvolvido pelo Surgeon Studios, sob o selo EA Originals, e aqui a gente joga como Zao, um filho que tá passando por um momento de luto e que quer trazer o pai de volta à vida. E ao longo dessa história, a gente é guiado pelo Kalunga, o deus da morte, e precisa invocar ali os poderes cósmicos do xamã guerreiro. Basicamente aqui, o Zao, no momento de desespero, ele invocou o Kalunga, que é o guardião do véu entre os mundos dos mortos e dos vivos, pra ajudar nessa saga pra reencontrar o pai do Zao. A ideia do game é que a gente embarque numa fábula mística, vamos dizer assim, né, por vários reinos mágicos e coloridos e carregados de simbologia, numa jornada de aventura, mas que também representa uma jornada espiritual ali do nosso personagem. E vou dizer pra vocês, a mensagem aqui é muito forte, porque é a partir do luto que o Zao precisa descobrir como que o amor dele pelo pai vai dar a coragem que ele precisa. E eu já digo pra vocês que uma das paradas mais maneiras desse game é justamente a ambientação. O game, ele tem essa vibe, assim, de misticismo, então a gente encontra vários personagens míticos ali ao longo do jogo, e é a partir do contato com eles que a gente vai aprendendo lições profundas ali sobre a vida. O game, ele tem muitas simbologias mesmo. E ao longo dessa jornada a gente vai adquirindo poderes místicos pra conseguir enfrentar os inimigos. Então vamos falar um pouco sobre a gameplay, né? O combate aqui, ele é baseado num sistema que o jogo chama de A Dança do Xamã. A gente alterna entre os poderes da Máscara do Sol e da Lua pra escolher o estilo de combate que a gente quer usar. Quando a gente tá equipando ali a Máscara da Lua, o Zao ele tem ataques à distância e um ataque ali de controle de grupo pra enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo. E quando a gente equipa a Máscara do Sol, o foco dos ataques passa a ser o corpo a corpo. Eu confesso que na maior parte do tempo eu equipei a Máscara do Sol, que é o estilo mais agressivo ali, foi o estilo que eu mais curti. Mas em alguns momentos a gente é obrigado a mudar pra Máscara da Lua, pra enfrentar inimigos que estão num lugar ali mais alto ou aqueles inimigos que estão voando. E é muito fácil trocar entre as máscaras, né? É só apertar ali L1 no Play 5, né? O RB no Xbox ou o botão L no Switch. O ideal é a gente alternar entre as máscaras dependendo da situação e do tipo de inimigo mesmo. Bom, e os inimigos eles também podem ter escudos espirituais que a gente precisa quebrar antes de dar dano na barra de vida deles. Alguns inimigos, inclusive, eles têm aqueles escudos do Sol e da Lua que a gente precisa quebrar usando a máscara certa. E pra saber isso, né? É só ver a cor da barra de vida do inimigo, né? Se for a barra azul, a gente tem que usar a máscara da Lua. Se for vermelho, é só usar a máscara do Sol. Além disso, explorando bem o mapa ali, a gente encontra alguns trechos ali mais desafiadores, né? Com plataformas escondidas e umas paredes pra escalar. Normalmente, no final dessas áreas, a gente encontra alguma recompensa boa, né? Como ali, amuletos especiais que dão poderes passivos novos pros altos. E pra equipar esses amuletos, né? A gente precisa encontrar alguma das bancadas espalhadas pelo mapa. E o game, ele também tem um sistema de árvores de habilidades ali. Conforme a gente vai matando inimigos, a gente ganha o que o jogo aqui chama de Ulog. Que é um recurso que vai preenchendo uma barra circular que tá ali no topo direito da tela. Quando a gente preenche uma barra, a gente ganha um ponto de habilidade pra usar em skills ali que melhoram alguma coisa nos ataques com a máscara da lua ou do Sol. O que eu mais upei foram as habilidades do Sol, já que é o estilo de combate que eu usei na maior parte do tempo. E a gente também pode ganhar o Log encontrando e quebrando cristais escondidos pelo mapa. E no geral, os combates não são muito desafiadores, né? Com exceção de um ou outro inimigo que a gente encontra ali ao longo do caminho. Isso pode ser frustrante pra galera que curte muito o estilo Metroidvania, que normalmente é mais difícil, né? Mas pode ser uma boa notícia pra galera que procura ali um game mais equilibrado. Ainda assim, a exploração, ela pode ser um desafio, né? Em alguns momentos, já que a gente precisa usar as mecânicas das máscaras, pode usar pulo duplo, pulo nas paredes e precisa usar esse recurso pra passar de alguns trechos. Agora, um ponto muito maneiro do game é a trilha sonora, né? Aqui as músicas, elas refletem bastante a própria ambientação do game. As músicas, elas mesclam uma vibe afrofuturística ali de Kenzira, que a gente vê no início do game, como se fosse uma espécie de Wakanda, com elementos místicos dos reinos lendários de Kenzira, né? A trilha sonora, ela tem desde instrumentos africanos tradicionais, até vocais ali com uma pegada tradicional e batidas eletrônicas mais modernas. E o game, ele tem uma pegada artística forte, desde a gameplay até o visual. Os desenvolvedores, eles nos explicaram que a ideia era representar o luto através das cores e os próprios ambientes retratam sentimentos ali, como ansiedade, medo e aceitação. E a gente tem no game inteiro elementos da cultura bantu de origem africana com vários mitos e aspectos culturais bantus ao longo do jogo. Aí, um dos pontos fortes aqui no game é o voice acting, né? Quem faz a voz do Zao é o Abu Bakr Salim, que já trabalhou em vários outros games ali, como Diablo 4, World of Warcraft, Xenoblade Chronicles 3 e o Assassin's Creed Origins, onde ele fazia o Bayek. E, ó, ele tá muito bem aqui no papel de Zao. Então, galera, fica aqui a nossa dica do Tales of Kinzira Zao, que vai ser lançado no dia 23 de abril para a PlayStation 5, Xbox Series S e X, Switch e PC. E eu quero aproveitar e agradecer a EA, que mais uma vez confiou no nosso trabalho aqui no Bulldog Nerd e forneceu uma chave para a gente testar o jogo e preparar esse vídeo para vocês aqui. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrem de deixar um like aqui, que é importantíssimo para o canal. E eu vou deixar vocês agora com uma gameplay de uma boss fight muito maneira para vocês conferirem também. Valeu, pessoal, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.